Vou dizer uma coisa pra vocês aqui, se vocês tem um sonho de comprar alguma coisa, não desista, tá entenderam? Eu mostro aqui um grande triunfo, tá ligado? Eu vendendo picolé, não tô ganhando com o YouTube ainda não, mas eu vendendo picolé consegui uma coisinha que tá aqui atrás de mim, tá ligado? É, ó, olha, olha, entra, porra, nós tá com, hein? Vem cá, véi, cê vai devolver minha moto que dia, porra, caralho, véi, tô precisando hoje, vou te dar as graças O cara tem dinheiro pra comprar uma moto e não tem dinheiro pra consertar a porra de um oco, né, vai aí, véi, ó, pra ir Caralho, mano, vai ficar chato com isso aqui, cuzão, puta cuzão, tá bom eu gravar essa porra aqui, véi Não para de crescer, vai passar do joelho, não acredita, gata, tu vem ver, vai do pulso ao cotovelo, eu empurro um pouquinho só Eu gravei três vídeos antes desse, véi, a porra foi sumiu, véi, caralho, cuzão, puta que pariu, véi Gravei três vídeos, perdi a desgraça do vídeo, tentei recuperar mais do excesso, não é mais do excesso, não vem ao caso Mas se eu passar de novo, toma conta Então assim, véi, vou começar de novo, outra vez, de novo Contar como foi que de o meu bebê, tá ligado Pra quem não sabe o que é, bebê, e é, boca a vida, pô, não pensar que eu fui de alguém de dar da bunda Primeiro eu vou ensinar como é que você tem que chegar na mina, se você ainda é bebê, você vai chegar na mina Daquele jeito, tá ligado, andando com umas cantadas E na atitude, vou assistir, esse nome ela não cai, tá desse jeito aí Você tem que se vestir bem chave, tá ligado? Então assim, você mete um óculos desse Com a perna quebrada, porque nós é foda Perna quebrada, ele se quer daquele jeito Aí, pronto, tem um boneco Você pega o boneco de sorveteiro assim Mete pra frente, papum, já era Aí novinha vai que aí corra Em cima, matando Se você tiver uma barreta Joga a barreta lá atrás E vral Aí você chega assim E aí, novinha, pra nós esbagaçar Ali no canto, cuzão Daquele jeito, eu meti você Deixa eu colocar você Já era daquele jeito, ele vai Tá estalilando aqui A parada vai entrar em você, vai ou não, caralho Ui, agora Cheguei a ficar dilatada, mano Ui, se eu fosse cantar mais ou menos Nesse padrão Aí eu também, agora vamos começar essa por aí Tipo, ainda se gostar Um pouco de dar uma mensagem Na escola, papum, aquele jeito Tipo assim, ela entrou dentro da roça E eu fui atrás, entendeu Eu fui pra seguir Não, a gente foi brincar, normal Quem, quem, quem é que eu brinco com uma mulher Quando eu tô brincando Todo mundo brinca Mas papai, mamãe, era o fluxo Pai, quem nunca brigou de papai Mamãe não sabe o que foi a vida não, tá ligado Tá ligado Tá ligado aí Tem um cara de cara que já brincou com essa por aí Tá ligado Aí chegou lá, ficou essa estrelação Lá, chupando a língua Dando nó na língua do outro Chupando, falando, parindo Palavas árabes e papo Falando, irmã, eu nunca disse Dando o gosto de uma boca, velho Aí, porra, quando eu senti O bagulho foi louco, velho Fui feio de foda O negócio, velho Pessoa, sensação Uma sensação que você nunca sentiu assim, velho Tá louco, assim, também Tem muita gente que no cadê Eu nunca senti Mas falando da primeira vez Que beijou, tem Eu sou diferente pra caralho, velho Aí, tipo Eu sofri uma decisão amorosa, velho E, porra Tipo assim, vamos lá, pessoa, veja Chegou no mestre, lá Na, na, na Viticlianha Viticlianha Sai sangra, ela tá, menina Mas não saiu, velho E, depois do tempo Ela disse pra mim Que não era, veja Aí, porra Fiquei triste pra caralho Não era, veja Aí, porra Fiquei triste pra caralho Mas passou o tempo Eu queria que ela Que ela se foda agora Ih, vai ter mais vídeo, velho Então foi mais ou menos assim Que eu perdi a parada Na parada Tá que agarrado aí Caralho, que merda Compartilha, deixa o like Ih, tamo junto, caralho E se inscreve e mostra pros amigos Só não mostra pros pais, pros família Porque é complicado, tá entendendo Tchau, tchau